Pensamentos, fantasias, não escorrem, mas tudo é em vão Palpitante quase sai pelo pescoço, esse coração de vagabundo Viajando feito louco, eu tô perdido Te prometo amor, eu vou mudar, e vai só quando você voltar pra mim Sei lá, mas sem você eu tô perdido, não vale a pena continuar Esquece tudo amor e vem voltar pra mim Sei lá